Salve rapaziada mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera e mano no vídeo de hoje é o que vocês viram aí no título e na thumbnail desse vídeo, beleza? Mais um sorteio de conta pra vocês mano e pra participar eu vou falar aqui pra vocês, é muito simples e rápido, beleza? Basta deixar o like no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e segue meu Instagram, cara, é muito... É principal que você me siga no Instagram porque é lá que eu vou tá anunciando o ganhado da conta, beleza? Então me segue no Insta, eu vou deixar o link na descrição pra você tá me seguindo lá, beleza? E mano, eu vou falar também que o vídeo vai ficar se repetindo duas ou três vezes, beleza? Pro vídeo ficar com 10 minutos, então é nóis mano, tamo junto, comenta aí porque você quer tá ganhando e hashtag eu quero, eu vou tá lendo todos os comentários, beleza? Então fala aí o seu motivo que você quer tá ganhando essa conta e não se esquece que tá seguindo o meu Instagram, tamo junto, fica com o vídeo da conta rolando aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.